Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna, tá acabando o ano, tá acabando ali a janela, a primeira janela de contratações do esporte ali pra temporada 2023 e a gente teve duas, na realidade, duas notícias e meia ontem, que são grandes notícias aí, tá? São jogadores que estão renovando o seu contrato com o esporte aí, que vão ajudar o esporte nessa temporada de 2003 jogadores importantes ali, né, que tiveram um final de temporada muito bom, outros ok, outros muito bom, né, mas que vão ajudar o esporte ali e ainda tem um pontinho ali, por isso que eu coloquei dois reforços e meio renovados no esporte, dois jogadores e meio renovados no esporte vou explicar pra vocês aqui a situação de cada um desses jogadores aqui, só quero pedir pra você se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, irmão, porque a gente tá muito próximo de bater 32 mil inscritos, quero agradecer a audiência de vocês ontem sei que teve muita gente que não gostou do vídeo, que eu fiz a entrevista do Lisca, mas vocês precisam entender que aqui a gente é um canal de informação, então a gente traz todos os lados das histórias, né, e você vai ficar com a sua conclusão final aí mas ontem, a entrevista que a gente fez ontem, cara, saiu no Globo Esporte, saiu no NE45 Minutos, Jornal do Comércio, Bola VIP vários sites divulgaram aí nossa entrevista, então eu quero agradecer a vocês, que mesmo às vezes chateados não gostando de uma informação ou de outra, mas dão essa audiência pra gente, muito obrigado e ajuda a gente que tá faltando pouquinho pra gente chegar a 32 mil inscritos, cara se você não fez as tuas apostas esportivas, tá na hora de você fazer na Bet Nacional a banca de apostas que mais cresce no Brasil tem as melhores cotações, isso aí é inegável, você pode comparar, tá dentro do mercado ali, é o saque mais rápido do mercado ali você recebe meio que de imediato essa tua premiação quando você ganha ali tem o campo interativo que mostra pra você quando é que tá rolando o jogo ali as estatísticas dos últimos jogos, do time que você apostou pra que você tenha a maior possibilidade de vencer, então a Bet Nacional é a melhor banca de apostas no Brasil deixei um link na descrição, não termina o ano, escuta aí, não termina o ano sem fazer o teu cadastro na Bet Nacional escuta o que eu tô dizendo, cara, vai ter muita coisa agora no ano de 2023 na Bet Nacional você não pode ficar ali fora, então já faz o teu cadastro, link na descrição Bet Nacional, a Bet dos Brasileiros vamos lá, meu amigo, três notícias no dia de ontem ali que eu esperei realmente ali se concretizarem ali pra que eu pudesse trazer pra vocês aqui a informação mais abalizada aqui, né mais fechadinha pra vocês aqui primeiro é a renovação do volante Ronaldo Henrique o jogador Ronaldo Henrique que teve uma boa temporada no esporte, verdade seja dita do meio pro final aqui de 2022 ele tá renovando o seu contrato com o esporte por mais um ano o volante Ronaldo Henrique tá ficando no esporte até o final de 2023 ele teve altos e baixos no esporte verdade seja dita, mais baixas do que altos no esporte mas nesse final de temporada ele conseguiu desempenhar um bom papel conseguindo desenvolver bem ali o futebol ali com o Fabinho foi uma pedida do técnico Enderson Moreira que o esporte renovasse com esse jogador e ele tá renovando aí por mais uma temporada eu já dei minha opinião pra vocês aqui eu acho que o Ronaldo é um jogador que tem pontos mais baixos do que altos ali eu não teria renovado mas isso é um apelido do Enderson Moreira então tem que aceitar de fato ali e é um ano então um ano talvez possa fazer com que o Ronaldo ele corra pra ter mais anos renovados aí com o esporte aí talvez um contrato mais curto ajude ele a ter um melhor desempenho na temporada 2023 torcer pra que ele dê muito certo o Ronaldo e a minha torcida de coração ali pra que ele consiga desempenhar o ótimo papel que ele desempenhou nesse final de temporada com o Fabinho e aí cara, a gente já consegue ver o meio campo do esporte formado porque Fabinho, a gente vê ali o Ronaldo, Jorginho então a gente vê o meio campo do esporte já fechado pro ano 2023 outro jogador que renovou o seu contrato com o esporte e esse por 3 anos é o Chico o zagueiro Chico renovou o seu contrato com o esporte ali o Chico, cara, ele tem 24 anos é um jogador muito jovem ainda que não teve, nunca teve, a verdade é essa ele nunca teve as oportunidades hábios ali necessárias ali pra mostrar o seu futebol, tá? ele nunca teve uma sequência interessante ali quando ele começou a tentar ter uma sequência ali chegou o Sabino, o Sabino mais jogador do que o Chico acabou já achando o Chico no banco por muito tempo o último jogo que o Chico fez, né? o último jogo como titular jogando contra o Cruzeiro ele fez gol e jogou muito bem, não comprometeu também teve algumas participações jogando de lateral esse ano e também não comprometeu basicamente um lateral terceiro zagueiro ali, né? ajudando o esporte ali então eu gostei da renovação do Chico muito pela idade do Chico, né? tem 24 anos, então é um jogador jovem ainda que pode despontar nesse time do esporte agora, claro, essa temporada vai ser crucial pro Chico, cara ele precisa de fato ali brigar pela titularidade a gente precisa olhar pro Chico e ter uma segurança de que se o Sabino não jogar ou até o Rafael e o Thiago não jogar a gente vai ter uma segurança no Chico a gente não tem essa segurança 100% ainda ele precisa realmente... é um zagueiro muito técnico e eu preciso ver do Chico ali, cara um pouco mais de... sabe? de vigor, de energia um pouco mais de raça dentro do campo ali suar a camisa um pouco mais acho que vocês estão entendendo o que eu tô falando aqui pra que o Chico possa realmente evoluir na sua carreira ele tá meio que parado ali, né? ele é aquilo ali e pronto a gente precisa ver um pouco mais do Chico vamos torcer pra que esse novo ciclo agora de 3 anos ali faça com que o Chico evolui ou então, cara, se em 2013 ele não evoluir se manter da forma que tá é o esporte emprestar ou tentar fazer alguma negociação mas eu gostei, sim da renovação de contrato do Chico vou torcer pra dar muito certo indo bem esforçado ali e tem potencial pra fazer um novo ciclo no esporte interessante, melhor do que ele vem fazendo no esporte e o outro jogador que esse é o meio é o meio renovado ali é o Wagner Love porque o Wagner Love a situação é a seguinte quando acabou o campeonato todo mundo queria a grande maioria queria a renovação do Wagner Love só que o que se falava é que o Wagner Love ele só oficializaria a renovação dele de contrato quando o Yuri Romão fosse reeleito se o Yuri Romão fosse reeleito o Yuri Romão foi reeleito falou na eleição há uma semana atrás uma semana inclusive hoje que renovaria com o esporte que renovaria com o Wagner Love ali só que até agora a gente não tem nada oficial o Wagner Love jogou uma das peladas de fim de ano ontem e falou no Globo Esporte no Globo Esporte, isso mesmo falou de fato ali que ele tava só aguardando a confirmação do Yuri agora que tá confirmado ali e tá bem encaminhado achei que já seria logo de cara anunciado ali mas até o momento não tem o preto no branco ainda as informações que falam que após o Natal agora esse período de Natal o esporte não treina mais hoje só treina a partir de segunda-feira o Wagner Love já se apresenta no esporte pra temporada 2023 já tá se apresentando também atrasado por mais que ele esteja mantendo a forma jogando, treinando lá no Rio de Janeiro mas ele não tá fazendo a pré-temporada então já é um jogador que possivelmente não estreia dia 8 não estreia contra o Ibis ali porque não vai ter esse tempo hábil como os outros jogadores estão tendo ali pra fazer a pré-temporada correta ali então isso foi um atraso realmente no planejamento do esporte ali o presidente Yuri Romão deu uma entrevista ontem no Eu Pratico Esporte e ele falou lá que tá tudo tranquilo realmente entre o esporte e o Wagner Love então realmente é só aguardar agora que a próxima semana o jogador se reapresente no esporte é um jogador importante pra uma Série B é sim um grande reforço ele mostrou que tem potencial mostrou que tá bem fisicamente mostrou que realmente tá querendo jogar bola não é dinheiro o Wagner Love tem a vida dele já feita realmente ele quer jogar bola então o esporte precisa ter jogadores como esse sim mas eu quero ver a tua opinião desses dois jogadores e meio aqui que já renovaram com o esporte tem algum desses que você não renovaria que você acha que foi errado deixa aqui nos comentários quero ver a tua opinião e é claro vou ficar atento daqui a pouquinho tem um vídeo falando aqui no canal sobre uma parceria que o esporte tá fazendo com um dos maiores investidores financeiros do Brasil e da América Latina vou falar pra vocês daqui a pouquinho aqui um abraço pra todo mundo se inscreve aqui no canal tchau, tchau